www.vidasalternativas.eu Oh Luís, hoje me proportia para falarmos nestas charlas de uma questão que aconteceu há poucos dias em Lisboa, ou melhor, nos Arrabaldes de Lisboa, a morte de um jovem de 14 anos baleado por um polícia. Na sequência de uma perseguição policial, em que o jovem empunhou uma arma para disparar eventualmente contra o polícia, o que não conseguiu fazer, porque entretanto o polícia disparou e atingiu de forma mortal. Ora bem, entretanto deu-se o enterro do jovem, esta situação levantou ela própria alguma celebra, porque é sempre triste ver-se um jovem ser baleado, ser morto, seja por quem for. E deu-se o enterro há dias, e durante esse enterro houve fortes desacatos dos amigos do jovem, que acusaram os órgãos de informação de racismo, e inclusive atacaram jornalistas e atacaram pessoas. O que é que isto suscita estes comportamentos tão violentos da parte desta juventude, que, enfim, não me parece que tivesse muito direito, porque o jovem, embora com 14 anos, já tinha algum cadastro que tinha algum peso. Não só ia num carro roubado, como empunhava uma pistola, como já tinha estado envolvido noutros roubos ou noutros desacatos. Bom, António, como sabes, eu não estou muito por dentro desse caso, dessa situação concreta. O receio é que nós estejamos a caminhar, em termos da nossa sociedade, para uma sociedade, de facto, mais violenta que aquela que... era a sociedade que nós tivemos até há pouco tempo, mais violenta do que deveria ser a sociedade que nós sonhámos, que nós pensámos, que nós gostávamos de construir para o futuro, para as gerações que vêm. Partindo do princípio de facto, ninguém gosta de viver numa sociedade violenta, porque cada um de nós é, eventualmente, ou pode ser, eventualmente vítima dessa violência. A situação que tu me retratas, para mim, faz-me estar apreensivo em relação àquilo que é, de facto, hoje, a sociedade portuguesa, e sobretudo a sociedade portuguesa, nos grandes centros, e até, se calhar, mais em plenorme, nos arrabaldos, nos grandes centros, que, num caso ou no outro, estarão a ser, a sofrer processos de vietização, onde, portanto, há grupos que, de uma forma marcadamente étnica, se estão a organizar, portanto, ou que estão a cristalizar, de uma forma demasiado étnica, demasiado marcada por questões identitárias, seja de... Identitárias e comunitárias. E comunitárias, pois o... Identitárias de comunidade. Identitarismo... E não comunidade... Identitárias em termos republicanos. Claro. Em termos de comunidades. Em termos de comunidades. Comunidades específicas. Portanto, quando um grupo de pessoas se fecha aos outros e se procura afirmar, portanto, por elementos, supostamente, partilhados em comum e que os diferenciam dos outros e, portanto, se vai procurar, numa determinada sociedade, afirmar contra os outros, em alternativa ou em antagonismo melhor com os outros, gerando também, portanto, fenómenos de coesão interna forçada, às vezes, não é? Onde se perde, portanto, a dimensão até individual de cada um. Portanto, cada um já não vale por aquilo que procura ser, em termos pessoais, por aquilo que é o seu projeto pessoal, de procura, em termos de organização e de... de desenvolvimento das suas capacidades, mas onde cada um acaba por ser envolvido no grupo e é o grupo que conta e que comanda e que determina, eu penso que isto é uma situação extremamente perigosa e que pode, de facto, em termos sociais, gerar fenómenos extremamente perigosos. Estamos aqui face a situações muito próximas das situações que acontecem nos arrabales de Paris, em França. Sim, penso que sim. Com estas entre-acusações e das pessoas se vitimizarem, considerarem-se vítimas de um processo que os pretende triturar, por um lado, e, por outro lado, estamos também com um grupo de pessoas que pretende levar a sociedade ao tanto pior melhor e que querem, de facto, criar o confronto social por causa da sua frustração de não poderem integrar-se socialmente. Penso que assim é, diz o povo, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Penso que é um pouco assim e que se a crise se vier a agravar, como é suposto, como é previsível que agrave, a falta de pão vai ser mais grave, mais evidente. De facto, essas situações de conflitualidade e de agressividade, de violência, poderão tender a agravar-se. A reproduzir-se. A reproduzir-se e a agravar-se. E de forma mais grave. Eu penso que há que decididamente combater essa ideia comunitarista e tentar, não sei, talvez, junto, sobretudo, das camadas mais jovens, a ideia de que as sociedades hoje são abertas e que é o indivíduo, é cada um deles que tem que traçar caminho e que tem que procurar crescer para a idade adulta em termos autónomos e livre desse tipo de pressões comunitaristas. Cada um deve procurar aquilo que é o seu caminho numa sociedade onde todos os caminhos devem estar o mais possível abertos. Agora, cabe, no fundo, aos poderes públicos mostrar a essa gente que, de facto, há caminhos, e muitos caminhos, e caminhos abertos. Quando essa perspectiva não existe, o afunilamento no seu comunitarismo, nos seus atavismos mais primeiros, é uma consequência óbvia e clara. Estamos quase a acabar o nosso tempo. Fiquei com duas impressões. Por um lado, que há aqui uma falha de uma coisa que tu tens muito falado, que é a escola pública, relativamente a estes jovens. E, por outro lado, que estes jovens, que são amigos do que foi a enterrar, de 14 anos, quiseram criar uma situação ao revés daquilo que foi o Arrastão, que foi também uma invencionice de uma certa imprensa, e agora eles quiseram criar uma outra invencionice que lhes fosse favorável a eles. Imagino que seja a simples o que eu conheço da situação, que é como disse também. Ficamos por aqui, por hoje. E obrigado, Luís. E obrigado, Luís.